Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar aqui sobre curiosidades desse ícone de série que se chama The Office. Curiosidade número 1. A filmagem de abertura da série com takes na cidade onde ela se passa, que é Scranton, foram feitas por ninguém menos que o John Kruzinski, que faz ali o Jim. E o Kruzinski fez essas gravações de dentro do carro dele, quando ele tava dando um rolê ali pela cidade com os amigos, antes das gravações da série. Curiosidade número 2. A Jenna Fischer, que faz ali a Penn, e o John Kruzinski, eles se encontraram pela primeira vez nos testes, e foi uma conexão, assim, imediata. Os produtores fizeram ali combinações diferentes de atores pro papel da Penn e do Jim. E a Jenna falou que o Jim preferido dela era, de fato, o John Kruzinski. E o John falou que a Penn preferida dele era a Jenna. E logo quando ambos conseguiram ali o papel, a primeira coisa que eles fizeram foi perguntar um pro outro se ambos tinham conseguido o papel de Penn e Jim. Curiosidade número 3. A Phyllis Vence também se chama Phyllis, e isso, na verdade, não foi à toa. O que aconteceu é que ela não fazia parte do cast, ela iria trabalhar apenas como um assistente de elenco ali, mas os produtores gostaram tanto dela que acabaram criando um papel ali especialmente pra ela na série. Curiosidade número 4. Nós sabemos muito bem que o Jim, ele é o galã desengonçado ali do escritório, mas uma coisa que tá sempre no ponto é o cabelo dele. Principalmente nas temporadas finais. Mas tem uma temporada aí que, na verdade, ele estava usando peruca. Durante metade da terceira temporada, o John teve que raspar o cabelo pra poder fazer um papel ali no filme. O amor não tem regras. E aí ele acabou tendo que usar esse artifício da peruca pra poder manter o estilo do personagem. Curiosidade número 5. No icônico episódio Gay Witch Hunt, o beijo que o Michael deu ali no Oscar, não estava no script. O que tava no roteiro era que rolaria simplesmente um abraço. Entre os dois, somente isso. Mas o Steve Carell, ele resolveu dar uma improvisada ali e acabou tacando aquele beijo super mega estranho ali no Oscar. Oh my God! Então aquela reação que a gente vê ali no rosto do Oscar, aquele choque total, foi real oficial. Curiosidade número 6. Muitos atores da série também participaram da produção em algum momento. O BJ Novak, a Mindy Kaling, o Paul Limbrunstein, o Michael Shue, que é o Moses ali, o primo do Dwight, eles eram roteiristas na série. Assim como também o Steve Carell, o John Krasinski, Ryan Wilson, o Ed Helms, também escreveram ali alguns episódios. Curiosidade número 7. Ali em The Office a gente teve até encontros de colegas de ensino médio. Isso porque o BJ Novak e o John Krasinski, eles estudavam na mesma escola ali em Massachusetts. E o Ed Helms e o Brian Bugarner, eles estudavam na mesma escola ali na Geórgia. Curiosidade número 8. Ali na série a Pam, que é a Jenna Fischer, e a Angela, que é a Angela Kinsey, elas não se batem muito bem. Não, 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 não. Mas na vida real elas são amigas até hoje. Inclusive a Jenna Fischer, ela é madrinha ali da filha da Angela. E as duas elas são tão BFF que elas têm inclusive um podcast juntas, onde elas compartilham ali alguns segredos, algumas informações sobre os bastidores de The Office. Curiosidade número 9. Aquela relação yo-yo entre o Ryan e a Kelly de termina e volta, aparentemente também rolava fora das câmeras entre os atores. A Mindy falou ali na entrevista que a relação entre ela e o BJ Novak era uma coisa meio difícil. E o BJ Novak falou que eles tinham uma relação muito confusa, onde era um namoro, mas não era um namoro... Parece familiar? Hmm. Do you have a question, Kelly? Yeah, I have a lot of questions. Number one, how dare you? O BJ, ele apareceu ali no The Mindy Project, e eles falaram que hoje em dia eles são amigos e que não se relacionariam de novo romanticamente. Curiosidade número 10. Em algum momento ali os produtores quiseram que o John Krasinski fizesse o papel do Dwight, mas na verdade o John Krasinski não quis nem ler as falas do Dwight. Ele insistiu que daria um din perfeito. E a verdade é que ele acertou. Curiosidade número 11. Sabe aquele episódio ali em que o Michael vai encontrar o substituto dele e ele acaba ficando muito tempo conversando ali com o cara? Uma coisa parecida aconteceu com o Krasinski, só que muito, mas muito mais constrangedora. O Krasinski, ele tava ali na sala de espera pra fazer a audição, e aí de repente chegou um cara e perguntou pra ele se ele tava nervoso. E o Krasinski falou que não tava nervoso, porque isso é uma coisa normal, às vezes você conseguia o papel e às vezes você não conseguia. O que ele estava na verdade era preocupado, porque ele era muito fã da versão britânica de The Office, e ele tava com medo de que a versão americana acabasse estragando a série, e ele estaria envolvida nesse estrago aí de The Office. Porém, meus caros, o que aconteceu ali é que essa pessoa que tava perguntando isso pro Krasinski era o produtor executivo da série. Bom, eles acabaram rindo de tudo isso, mas eu acho que o Krasinski, de nervoso... Curiosidade número 12. Aqueles computadores ali do escritório eram de verdade, inclusive tinham até internet. Os atores falavam que enquanto eles estavam ali atrás, meio que fazendo uma figuração, eles aproveitavam o momento pra acessar a internet, pra mandar e-mail, eles não perdiam tempo não. Pra poder adiantar aí as coisas da vida. Curiosidade número 13. Thunder Mifflin era o nome de uma empresa real ali na cidade de Scranton. Curiosidade número 14. A personagem Carol Stills, que faz ali a corretora que vende pro Mike o apartamento dele, e que eles acabam tendo um romance ali, é na verdade a Nancy Carell, que é na vida real a esposa dele. Curiosidade número 15. Os produtores achavam que as pessoas que iam curtir a série seriam profissionais mais velhos, e pessoas que conheciam essa rotina de escritório, mas na verdade o público-alvo da série acabou sendo o público mais jovem, e continua sendo até hoje. Inclusive a gente tem aí vários memes da série sendo usados na internet. A Billie Eilish, por exemplo, que é super jovem, e que na época que a série passava ela era uma criança, ela é super fã de The Office, inclusive ela tem até uma música, onde a letra é a fala dos personagens no icônico episódio Threat Level Midnight. Curiosidade número 16. O Steve Carell decidiu sair da série após 7 temporadas, porque ele queria investir nas atuações nos filmes, mas mesmo assim ele continuou sendo muito amado pelos colegas pela produção. Na Folha de Elenco, por exemplo, ele era o número 1, e mesmo depois de ele ter saído, ninguém mais utilizou esse número. Curiosidade número 17. A frase que é a marca registrada do Michael, que é That's What She Said, que em português significa foi isso que ela disse, é dita nada mais nada menos que 58 vezes durante a série. Por último, uma curiosidade aqui, que na verdade eu acho que é uma observação. The Office, na verdade, é uma das poucas séries que constrói ali o seu elenco com muita diversidade e com inclusão. E olha que a gente tá falando de uma produção de 2005, quando muitas pautas sociais ali, elas não tinham tanta prevalência como hoje em dia. Então a gente tem sim no elenco de The Office, tanto negros quanto gordos, pessoas de idade mais avançada, representação LGBTQ, latina, sul-asiática, tudo isso tá presente ali em The Office. E outra coisa interessante é que eles não trazem ali como protagonismo aquela beleza padrão, sabe? Que a gente tá acostumado a ver em outras produções. E talvez por isso seja aí esse grande ícone de série. Viva The Office! Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje sobre The Office. Deixe aqui nos comentários qual o seu personagem favorito, deixe o seu like no vídeo, se inscreve no canal, e até o próximo Eagora!